Música Senhoras e senhores, sejam bem vindos a mais um vídeo de forças mundiais militares e seus fatos, e hoje falaremos da história do verdadeiro soldado Ryan. Embora a história do resgate do soldado Ryan seja fictícia, havia um paracadista real na centésima primeira divisão aerotransportada, cuja família, aparentemente, sofreu a perda de três dos quatro filhos em combate em um curto período de tempo. O sargento Frederick Fritz Nyland, era um membro da centésima primeira divisão aerotransportada, e foi um dos que saltaram na Normandia em 6 de junho de 1944. Ele pousou a sudoeste de Karentan, e ele foi capaz de voltar para sua unidade por conta própria. Três irmãos dele serviam em outras unidades, que eram o sargento Robert Nyland, paracadista na octogésima segunda divisão aerotransportada, o tenente prestou Nyland, servindo na quarta divisão de infantaria, e o primeiro sargento, Edward Nyland, que era um piloto na força aérea. Edward era seu único irmão vivo até então. E em 16 de maio de 1944, Edward tinha sido dado como desaparecido em combate durante confrontos no Pacífico. Seu B-25 foi abatido e ele foi declarado como morto. Os outros irmãos, Robert tinha sido morto no dia de... Preston, morto em 7 de junho nas proximidades da praia de Utah. Ao contrário do raio do filme, no entanto, não houve necessidade de enviar uma missão de resgate para encontrar o sargento Frederick. Quando o padre Francis Sampson, capelão do 501, soube que dois dos irmãos Nyland foram mortos, e que o terceiro foi declarado morto, ele começou a burocracia para enviar a Frederick para casa. Frederick permaneceu com a sua unidade durante algum tempo, mas a papelada estava pronta. Ele foi forçado a voltar para os Estados Unidos, onde trabalhou em Nova York como soldado da polícia militar pelo resto da guerra. Felizmente para a família Nyland, Edward Nyland, não estava morto, mas passou quase um ano inteiro em um campo japonês de prisioneiros de guerra antes de ser resgatado por forças britânicas. Frederick foi premiado com uma estrela de bronze por seus serviços. O soldado Ryan no filme O Resgate do Soldado Ryan, é vagamente baseado nele. Frederick morreu em 1983, em São Francisco aos 63 anos de idade. E aí Legenda Adriana Zanotto